Fala aí galera, meu nome é Patriota e hoje a gente vai fazer aquele de novo, mais uma vez, episódio número 10 Vamos abrir caixas together com o Team Patriots Meu Deus do céu, eu estou traumatizado Depois do capítulo anterior eu acho que eu quase pensei por algum breve momento em nunca mais abrir uma caixa sequer nesse jogo Deixar as outras pessoas abrirem pra mim, porque foi demais Demais! Agora vamos ver que você vai dar sorte, eu tava lendo lá nos comentários pessoas falando que agora ia dar sorte Porque não foi tanta sorte abrindo as caixas anterior e que nesse daqui ia ser o Bang Vamos ver então, capítulo número 10, 10 caixas Oh yes! Vocês estão preparados aí? Nessa daqui eu não vou nem rezar A minha fé nos deuses das caixas ficou um pouco abalada Eles vão ter que reconquistar a minha fé em relação a eles Então vamos abrir essas 10 caixas together aqui galera Caixa número 10 Agora não, agora a gente tá em inglês, então é a caixa número 10! Nossa, já veio azul já Ixi, que porra é essa cara? Um spray do Overwatch Spray do Overwatch Para todos os heróis Um spray do Torbjorn com a barbicha dele bolada Um player icon do Roadhog, o ícone de jogador de Roadhog E uma fala da Symmetra Por que você passa dificuldade, seria isso? Acho que seria isso Pode ser traduzido para isso Vamos lá, caixa número 9 Ah, meu Deus do céu, cara As minhas expectativas estão baixas, galera Depois foi muito abalo Poxa Maluco Se vem o Highlight do Zenhata Porra, eu não sei nem o que eu faria aqui 50 de Gold Oh yes! A gente não tem nenhuma do Macry Claro que a gente vai equipar ela Eu estou com você no meu radar E uma skin do Bastion Que eu acho que, comparado às que a gente tem Você deve ser melhorzinho, viu? Caralho, a gente está com quase todas as azuis do Bastion Vou copar essa daqui Vamos lá, galera Porra Vai, caixinha Caixa número 8 Vai A gente conseguiu uma skin da May Verde repetida A gente já tem essa skin da May Alguém eu estou abrindo minhas caixas aqui, cara Porque eu não me lembro de ter tirado isso aqui, não, galera Eu juro que eu não me lembro de ter tirado essa skin, cara Eu praticamente me lembro de tudo que a gente tirou Duplicado do Junkrat, o Spray Um ícone de jogador Player Icon de todos os heróis Que eu não sei o que significa esse símbolo aqui Opa Abaixa e paga 20 Seria isso, né? Acho que a gente vai ter que apelar, galera Deuses das caixas Eu estava mentindo no começo do episódio Era mentira Eu ainda continuo acreditando em vocês Manda pra mim Essa caixa número 7 é premiada É a lendária Pelo menos a cada 10 Uma lendária Deuses das caixas Vamos lá Mas Oh, meu Deus Oh, não Meu Deus A gente completou todas as skin poder do Lucius, eu acho, cara Meu Deus do céu Não é possível, cara Não é possível Spray repetido da Mercy São as coisas pequenas Ah, são as pequenas coisas Skin roxa Roxo do Lucius Caraca, eu podia jurar que eu já tinha essa Acho que meu cérebro tá bugado, galera Acho que eu andei sonhando com o jogo E um spray Spray do... Sei lá de quem que era Aquela podre do spray, viu? Tô tonto aqui já Conseguimos todas as podres? Não, ainda falta essa daqui Vai, a gente completa todas as podres mesmo Meu Deus do céu Você é louco Vamos lá Caixa número 6 Ah, meu Deus do céu Opa Calma aí Também não é assim, então Tracer Tracer Feio duas coisas da Tracer Glória e honra Honra e glória Spray repetido do Reaper Uma skin hot pinks Dá três Opa, calma aí Deram uma bufada? Deram uma bufada, galera? Tá parecendo que deu uma bufada ali, hein? Tinha levado um nef E levou um buff agora Não sei, não sei Você nunca teve aquele sentimento de déjà vu É, às vezes você já teve aquele sentimento de déjà vu Ai, caramba, cara Caixa número 5 Segura o choro, patriota Segura o choro Olha quanta coisa repetida, cara Spray da Widow Repetido Player Icon Da Widowmaker também Spray do Zenyatta E uma Eu estou preparado só aqui em japonês Que ele falou, né? Kekeku 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 Caraca, caixa número 4, galera Esse abrindo caixa daqui Tá sendo Cara, eu vejo um item roxo Eu juro pra você Eu quando via item roxo Assim, quando eu via voando um itemzinho roxo A minha primeira reação era de Porra, caralho Veio um negócio roxo Porra, tamo quase lá, cara Foi quase Mas tá bom Roxo é bom Só que agora Quando vem o roxo Eu já vejo a imagem Do Zenyatta Vindo na minha cara Eu fico Não Não, Zenyatta de novo, não Bom, pegamos uma skin da D.Va aqui Limon Lines Um spray do Winston repetido 150 de Gold Tem alguma coisa para falar? Roadhog A voz dele como é bizarra É bizarra, né, cara? Vai, vai Vai Meu Deus do céu Três azuis, co... Tudo repetido, cara Tudo repetido Eu não aguento Eu não aguento Veio a skin repetida Da Symmetra Skin repetida do Bastion Ah, meu Deus do céu Um spray do Junk Rat Que a gente pegou Que a gente tá querendo muito spray E veio 50 Gold Galera Oxo Opa, Highlight do Hanzo Highlight do Hanzo também Tá bom Caralho, cara Ah, spray repetido Spray repetido de todo mundo Vamos ver o Highlight dele já já Uma nova skin do Torbjorn Mas eu não troco a nossa Amarela Banana por nada E agora também temos um spray repetido dele E vamos ver qual é o Highlight Ah, não É uma Emote Sério? Pá, não Acho que eu não tenho nenhuma Não Eu queria entrar aqui pra ver Cadê Hanzo Emote A gente não tem nenhuma A padrão é essa aqui E essa aqui foi a emoção Ele tá muito emocionado Olha lá Olha só a cara dele De que tá na emoção Caralho, cara Última caixa, galera Última caixa Meu Deus do céu Não é possível Por que, cara? Só tem coisa de lúcio A gente só pega coisa de lúcio Coisa repetida Play nice Play far Spray do zanhata E o orbzinho dele se abrindo Skin do lúcio A gente tirou essa porra agora, né? A gente acabou de tirar isso Play nice, play far Spray da fara Brilhante Hum, brilhante E agora? O que eu faço, cara? Choro? Ai, caraca, cara Sério, eu não sei nem o que fazer, galera É o meu loot box Vamos comprar Vamos comprar É, é Não vou comprar caixa nenhuma Olha o preço de 50 caixas, galera É o preço do jogo 50 caixas é o preço do jogo Embaçado demais Tá louco O que é isso, cara? 8 reais, duas caixas Isso é louco, cara Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Tô um pouco triste, cara Tô um pouco triste A gente não Caraca, cara Onde é que eu vejo meu gold mesmo? Que eu não sei Ali, ó 975 A gente não conseguiu nem pular de 600 pra mil Pra poder comprar uma outra skin agora A gente não fez nada Nada A gente pegou um monte de coisa aí Que caramba, cara Pegou um highlightzinho do Do Caramba, cara Do McCry Pegou aquela emote do Hanzo Que são Tipo, tá, beleza São bagulhos roxos Pegou gold roxo Pegou Caraca, cara Vocês Pior que Um de vocês falou lá no Nos comentários Que Agora as próximas caixas Esse abrindo as caixas aqui Seria muito bom Porque no último Eu dei muito azar Só que Na verdade O último Eu acho que eu não dei tanto azar Galera Se você parar pra pensar Tem que ter muita sorte Pra conseguir tirar três vezes Esse bagulho roxo Roxo, cara Tipo, na hierarquia O melhor de todos É o lendário Que é o douradão E depois vem o Épico, né? Que é o roxo Cara, tirar três vezes O mesmo roxo Sendo que deve ter Quantos itens roxos Pra você tirar Deve ter mais ou menos Uns oitenta Por aí, né? Itens roxos Desse oitenta A gente tirou três vezes o mesmo Eu não sei se foi Ultimate Lucky A sorte ultimata De todas As possíveis imagináveis Ou se foi o azar Daquele bizarro De todos Que foi tirar aquelas Eu acho que eu preferiria Tirar de novo Os Zenhata De novo Pra pelo menos Ganhar gold, cara Do que esse daqui Em compensação Acho que não veio nada Do Zenhata Agora ele ficou tímido Porque ele foi tão bulinado No vídeo anterior Que eu acho que ele ficou tímido Agora ele não quer mais nada Puta que pariu, cara Bom, mas é isso aí, galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar Aquele like boladíssimo Deixe seu comentário lá embaixo Dizendo o que vocês acharam Do meu Esse aqui foi o nosso Na verdade Azar Monstro Esse aqui foi uma das piores Não foi a pior A gente já tirou pior Eu não lembro qual episódio Que foi o pior Que a gente tirou só spray Mas nesse daqui Ainda veio uns negócios roxos Mas foi zoado, viu A gente saiu da nossa média De um lendário por episódio Bugou Mas é isso aí Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E a gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Se inscreve no canal E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri